É, eu cheguei no momento que era no mandato da Juvândia, que era a presidenta aqui da casa, né? E era um governo que facilitou um pouco o diálogo, tinha uma facilidade maior para dialogar. E eu, felizmente, eu virei bancário no momento de maior número de conquistas, né? Surgiu a 13ª sexta, eu fui em seguida contratado como bancário. A gente tinha aumento real todo ano, os bancos públicos, eles já estavam assinando a CCT nacional, já tinha se incorporado à mesa única, enfim, então eu entendo uma conjuntura mais favorável para a questão de organização dos trabalhadores. Agora, nos últimos anos, a gente teve um governo que veio atacando o direito de trabalhadores com uma reforma trabalhista, agora com um governo negacionista, que intensificou uma crise sanitária no nosso país, aí os bancários começam a passar por algumas mudanças, alguns ataques, né?